Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no Mazoléo Doutor Blumenau aqui na minha cidade Blumenau, Santa Catarina e hoje tem um projeto aqui muito legal aqui em Blumenau da fábrica de gaiteiros Então agora vamos conhecer a fantástica fábrica de gaiteiros e aqui é a marcinaria onde eles constroem a gaite aqui é feita a estamparia aqui é feita as paletas aqui é a montagem toda essa daqui é da gaitea piano e aqui é o folio e olha que legal essa gaitea aqui e olha essa daqui que é transparente olha essa daqui que pequenininha e essa é uma gaitea diatônica é de dois baixos e essa gaitea um pouquinho mais pra cima é uma gaitea igual a do Pedro Raimundo uma gaitea em cromática e ali embaixo temos o bando e ali embaixo temos o bando e ali embaixo temos o bando e esse é um diapasão de folio e esse é um diapasão de folio olha que legal gente isso vai do lá mais grave até o mais agudo olha aqui esse aqui é o lá mais grave olha e essa é uma gaitea com botões Embraer e essa é uma gaitea com botões Embraer e esse é um simulador de gaita ponto 8 baixos olha aqui e esse aqui mesmo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.